Na última semana de julho foram registradas em Santa Catarina mais de 200 ocorrências de incêndio em vegetação. O levantamento é da Diretoria de Tecnologia de Informação do Corpo de Bombeiros Militar. Só aqui na região de Tubarão, em um único dia, foram seis casos de focos de incêndio. O subcomandante do Batalhão do Corpo de Bombeiros da Cidade Azul explica que durante essa época do ano essas ocorrências são comuns, principalmente do mês de agosto até novembro. Embora no inverno, nós não estamos num período chuvoso, vários dias que não chovem, a umidade relativa do ar está muito baixa e nós temos ainda a renovação do pasto, que provoca um grande número de registros de incêndios nesse período. Para que o incêndio nas vegetações não se espalhe e chegue próximo às casas, é importante acionar os bombeiros o mais rápido possível. O número é o 193. Além disso, é importante ressaltar que a população pode seguir algumas recomendações para evitar esse tipo de situação. Fogo na vegetação, seja para limpeza do solo ou para renovação do pasto. Tomar muito cuidado, ter as precauções para que esse incêndio, esse fogo não se alastre ou que saia do seu controle. Cigarro, que a gente ainda vê muitos casos, principalmente na beira das rodovias, princípios de incêndio ocasionados por cigarros lançados pelos automóveis. Fábio no México Fábio no México Isso aí Sim Música Obrigado.